Oi meus amores, tudo bom? Boa noite, hoje eu vim gravar a minha rotina da coisa interna Sim, esse vídeo chegou, espero que vocês gostem desse vídeo Primeiro eu começo brincando um pouco com o meu cachorro, mas é a rotina da tarde Meio que eu vou brincar um pouquinho com o rabito, né? E aí, galera, olha aqui a galera Agora eu vou lá fora um pouco Vem com a mamãe Tá, vou cá Galera, travei o vídeo Gente, minha avó tava lá e não gostava de aparecer muito na câmera Galera, vai ter a rotina dos dois da minha quarentena Quarentena, quarentena Aí, ó Aqui, ó Minha avia de quarentena Xim, mamãe, quarentena Galera, eu tava gravando num vídeo, mas eu vou mostrar que as pessoas que tá aqui, ó Tirou meu vídeo Galera, vamos ver como ele fica aqui na rua Calma Gente, gente Aqui é, galera Pera aí, galera Galera, já vou Galera, estou aqui no meu quarto Porque ela tá aguentando demais Agora eu vou escrever minha roupa Vou escolher minha roupa também Sabe o que? Me trocar Pera aí Então vamos lá Eu vou vestir um abrigo Os cadernos se pedem que eu já vou buscar a briga e já voltam Meus amores, voltei Vou abrir aqui Eu acho tão fofo Vai ser esse vestido, aquela blusinha que eu comecei com um pouquinho de frio Tá vendo? Tá fofo Vem com a nossa blusa aqui, ó Eu acho ela linda Então Meía, meia, 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 meia Sei mesmo, tá ruim Essa... Aqui, ó Agora eu vou tomar um banho Um, dois, três Voltei, voltei, voltei Mostrando o meu look Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Um sapato da Kedula Olha como ficou lindo Agora vamos lá beber água comigo Vem comigo Depois da voz que eu vou te ativar o meu cabelo Então, já vem Pronto Pronto, bebe água Pronto Agora o que eu vou fazer? Escovar os dentes E ver o que eu vou fazer O que eu vou fazer ainda Vou passar um batomzinho, né Pronto Pronto, meus amores, agora Meu Deus, tá duro de mais Vou pentear aqui Decidi mostrar pra vocês Eu vou fazer uma pipoquinha Isso aqui eu vou fazer Isso aqui eu vou fazer Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá um friozinho lá fora Com esse friozinho, muito bom Meu pau Vou pôr uma tiada no meu cabelo Tá bonito O que eu vou fazer é fazer uma pipoquinha O que eu vou fazer é fazer uma pipoquinha pra você Amores, voltei, ó Fiz a pipoquinha, e tá cheirosa, é de manteiga, muito bom É de ferno, que eu gosto Aí vamos pôr lá na front, hein, que eu gosto de front Já volto Galera, eu decidi pôr Barbie, porque eu amo Barbie também, ó Vão assistir comigo Então, galera, não vai dar pra mim mostrar que minha bateria vai acabar Ela tá no 44, e a hora que o filme acabar, eu volto com o vídeo E vou gravar a parte 2 Já volto Galera, eu voltei aqui pra perguntar se você assistiu Barbie ou Portão Secreto É muito interessante Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Eu tô indo Eu tô indo Acho que dos membros humanos, o Dr. Lovita Bates, estarão lá com essa ideia. É, claro. O Dr. Raios, por favor, agradeço o convite, mas... O Dr. Raios, também está muito difícil. Estou chocado. Tudo que eu quero é ficar aqui Nem quero ver ninguém E o futuro avançar logo ali Vai surpreender também E nem saber Se a princesa por dia vai salvar Quando um novo encontrar Irá se desvendar O que vai acontecer? 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 Está 41, galera. 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 Galera, já está acabando a bateria, mas no outro dia eu volto. Eu amo vocês. Tchau.